Fala galera do canal, tudo certinho? Sejam bem-vindos ao canal Silvas Tutores e com muito prazer eu vim agradecer a todos vocês e dizer que fiquem à vontade em estar explorando aqui o nosso canal você que chegou agora, você que também já é inscrito você que simplesmente olhou o canal, assistiu o que você queria e saiu você que assistiu, comentou, curtiu e compartilhou quero generalizar e informar para todos vocês que é com muito prazer que eu vim agradecer a sua presença aqui nesse canal pois se não fosse vocês, nada seria da gente aqui, tá certo? Então, teve dúvidas? Deixe em qualquer comentário, qualquer vídeo você pode deixar seu comentário, a sua pergunta que assim que possível a gente vai responder todos vocês seria ideal que vocês comentem somente naquele vídeo que você precisa da informação mas se você não achou mais o vídeo, de repente você saiu, voltou pode deixar em qualquer um dos comentários que assim que puder, a gente responde todos vocês também não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver alguma novidade aqui o youtuber vai mandar uma informação falando, olha, chegou novidade lá, vai lá assistir correndo então, vocês recebem de primeira mão não esquece de todo o final do vídeo você deixar aquele like bonito e comentar também se gostou, se não gostou, dá sua opinião gente, teve uns últimos episódios aí, muita gente tentou entrar em contato com a gente pelo Instagram, infelizmente a gente não está mais com aquela conta aquela conta não era verificada, mas hoje a gente já está com a nova conta e fiquem à vontade também em chamar a gente no direct do Instagram tenha um pouquinho de paciência que assim que puder a gente vai responder todos vocês, beleza? então, chama a gente lá teve dúvidas, quer comentar pode deixar o que vocês quiserem aí que a gente vai receber aqui de braços abertos e responder o mais rápido possível tá bem? o nosso Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo tá bem? um forte abraço, não esquece também de seguir a gente lá nas redes Deus abençoe a todos em nome de Jesus e valeu!